Música Sabemos que, de fato, esses recursos trazem aquele rendimento para o país e acontece que muitas vezes os recursos não são muito bem direcionados inicialmente a condição do que era a aplicação do peito público e adicionamento para aquilo que era pessoal digamos assim, mais tarde eu sei, como agora a pensar em um outro ramo de investimento que foi na cultura, mas o pensamento é um pouco tardio, muito lhe respeito a essa questão então eu acho que o fato de extinção de riqueza faz com que esses países com tantos recursos continuem a ter comparações como baixo nível de rendimento, nesse caso, comparações somente corpos Nós vamos cumprir a conversa criminal Muito obrigada a todos Música 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 Música